Fala galera do YouTube, beleza? Aqui mais uma vez é o JT e hoje eu tô aqui pra testar a sorte da minha CC no evento Troca das Crianças. Esse evento é de troca de baús e eu vou trocar alguns baús que eu já tinha de outros eventos e alguns que eu dropei. Eu vou fazer a troca aqui no NPC1 que fica atrás do Castelo Orca. Se você não sabe como chegar, dá uma olhada nesse vídeo que o Dragon Dicas fez ensinando a localização do NPC1. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então vamos lá, espero que gostem do vídeo. Se você gostou, dá aquele like e se inscreve no canal pra não perder as novidades. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti